E aí galera, tamo hoje com mais um videozinho aí, DBD Mobile, como eu disse ontem na live da atualização que eu fiz aí, eu ia fazer esse videozinho pra ver se a gente conseguia, se a gente consegue tentar pelo menos né cara, fazer uma tentativa aí, de tentar mudar o rumo desse jogo esse caminho que ele tá indo aí que é perigoso né, que é o que? É a morte né cara do jogo, porque o pouco de player que já tem depois dessa atualização tá tu reclamando porque não consegue entrar no jogo, porque tá bugando, fica dando aquele erro 107 eu espero muito que eles arrumem esse erro e otimizem para o pessoal que jogava antes, pelo menos conseguir jogar agora tranquilamente, tá ligado? O que eu falo pra vocês galera? É o que? Todo mundo que tá vendo esse video, chega lá na Play Store, deixa uma estrela e deixa o teu comentário de como o jogo estar agora, entendeu? O que aconteceu após a atualização, fala assim, ah, depois dessa atualização do dia 8 de outubro e tal, 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 não sei o que, entendeu? O que que tem que fazer pro jogo melhorar e ficar do gosto da galera, tá ligado? Do seu gosto assim, em geral mas tem que fazer isso em inglês galera, vai lá no Google, escreve em português isso, depois tu pega, isso daí é em português, traduz pra inglês, aí tu joga lá na Play Store e deixa uma estrela vai fazer a mesma coisa com esse mesmo comentário que tu jogou aí no... jogou no... na Play Store, tu vai jogar lá no Twitter deles, que eu vou deixar aí na descrição e vai fazer a mesma coisa no e-mail, eu já deixei o meu feedback negativo, tá lá, atualizei o feedback, tinha deixado outro tipo de feedback, eu já atualizei ele mas sempre, meu feedback sempre teve uma estrela, né, que eu nunca dei três estrelas, cinco estrelas, nada, o jogo pra mim sempre foi meia boca então cheguem lá na Play Store, deixa uma estrela, teu comentário negativo mas tem que ser em inglês em galera, traduzem ele lá, escreve em português lá no Google Tradutor, depois traduz pra inglês aí depois tu joga esse, o mesmo comentário que tu colocou na Play Store tu coloca lá no... lá no Twitter deles, todo mundo tá vendo esse vídeo, mesma coisa do e-mail se eu conseguir achar o e-mail deles galera, que deve ter o e-mail lá da Play Store, vou tá deixando aqui na descrição ou vocês vão lá na Play Store e pegam, vou deixar aqui na descrição se eu conseguir achar então eu peço pra todo mundo que tá vendo esse vídeo, façam isso, senão o jogo vai morrer o jogo tá muito lagado, ficou bonito, ficou, pra muita gente o jogo não tá perfeito, tá horrível bugou tudo pra muita gente, tá lagadaço, então me ajudem galera, vai lá e deixe teu feedback negativo na Play Store, deixa uma estrela, mandem e-mail, vai lá no Twitter deles, vou deixar na descrição escrevam o mesmo, o mesmo comentário então vambora galera, espero que tenham curtido, hein façam isso pra nós então vamos lá, 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 vamos Obrigado.